Olá, seja bem-vindos a mais um Telesaúde, um programa de extrema importância para a difusão do conhecimento científico em saúde e hoje nós escolhemos um tema que, claro, está em voga justamente pela nossa necessidade do desenvolvimento, seja de novas vacinas específicas para o Covid-19, seja para medicamentos, desenvolvimento de novos medicamentos, mas é sempre um tema muito sensível e acredito que seja fundamental para o conhecimento de toda a população para que a gente possa entender e tirar várias dúvidas específicas de como ocorre esse processo e, consequentemente, como esse processo é construído para garantir que, seja a vacina, seja o medicamento que esteja chegando até você, seja seguro, seja eficaz e que realmente promova a qualidade de vida. Então, agradeço muito você que está interessado por esse tema, que está acompanhando aqui, seja ao vivo ou seja, acompanhando posteriormente pelo YouTube e peço a vocês que, se possível, não só deem um like aqui para que a gente possa ter cada vez maior relevância dentro do YouTube, mas compartilhem com amigos, familiares para que realmente a informação segura seja disseminada entre a maior parte da nossa população. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Sou farmacêutico, professor Edson Cidion de Souza Jr. Sou doutor em Medicina Tropical, filho dessa casa, que é o meu Estado Federal de Goiás. Estou à disposição de vocês para interação. Meu e-mail, como está aí no vídeo, é o cidion.com. E espero interagir com vocês, espero receber e-mails no qual vocês possam dar feedback, possam sugerir novos temas para que a gente trabalhe aí nos próximos meses. Então, vamos lá. Desenvolvimento de pesquisas de novos medicamentos e vacinas. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês, basicamente, como ocorre esse processo, quais são as etapas, quais são os limitadores de tempo, em média, quanto tempo se leva a cada uma dessas etapas, que limitações ocorrem, quais são os órgãos governamentais responsáveis pela regulação desse processo. Então, esse é o meu objetivo. E, claro, a partir daí, até a chegada, seja do medicamento, seja da vacina, até o público consumidor, como é que nós vamos ter a garantia de segurança e de eficácia desses novos produtos. Então, para que você possa visualizar, preparei aqui para vocês, um esquema que possa, que demonstra, de forma bem resumida, tudo o que ocorre no desenvolvimento de um medicamento, ou de um novo medicamento, ou de uma nova vacina. Tudo inicia-se com a descomberta, ou de um novo fármaco, ou de uma ifa, que é um ingrediente farmacêutico ativo, que seria, em comparação com os medicamentos, o princípio ativo das vacinas. Ao ser desenvolvido, seja ele qual for o método específico, seja ele oriundo da extração vegetal, animal ou mineral, seja ele por biotecnologia, esse medicamento, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser transformado, e a partir daí, desenvolvido estudos não clínicos e estudos clínicos, cuja diferença está na testagem em humanos ou não, e também, posteriormente a essas fases de estudo, a fase 4 de estudo clínico, que é chamada, denominada de farmacovigilância. É como você já tem a autorização de comercialização desses produtos, portanto, esses produtos estarão sendo utilizados pela população, mas sendo monitorados em si pelos órgãos competentes. E esses órgãos competentes no Brasil, destaca os dois, a ANVIS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável pelo monitoramento de todo o processo, e também, claro, por autorização, inclusive pós a liberação definitiva de venda desses produtos, e o CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, que também é fundamental em todos esses processos, são os dois principais órgãos que monitoram o desenvolvimento dessas pesquisas. E o que chama a atenção, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, é que nós temos uma média de desenvolvimento desses estudos de desenvolvimento, que pode levar, desde a descoberta do fármaco ou da IFA, até a chegada do produto específico no comércio, em volta, em torno de 12 a 15 anos, isso varia muito. E o que ocorreu, principalmente nos últimos meses, com o desenvolvimento de inúmeras vacinas contra o Covid-19, foi algo inédito, foi um recorde na velocidade onde nós tivemos o desenvolvimento desses produtos, estudos não clínicos, estudos clínicos realizados, até a liberação emergencial e definitiva de diversos produtos, num tempo recorde em poucos meses. Então, é importante só para que a gente possa ter uma comparação. E aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, que cada uma dessas etapas de estudos, elas possuem objetivos específicos e são extremamente importantes. Então, não há como acelerar esse processo ou como subtrair, de todo desenvolvimento desses produtos em saúde, subtrair uma fase. Vamos pular porque é algo burocrático. Isso não pode ocorrer de forma alguma, porque todas as fases são fundamentais para garantir, lá no final, na venda e na comercialização desses produtos, que esses produtos cheguem com qualidade, com eficácia, certo? E o que eu vou demonstrar agora é justamente, vamos entrar em cada uma dessas etapas, descrever esse processo, descrever particularidades, para que vocês possam entender. Lembrando que, em média, após a descoberta da IFA ou do fármaco, a primeira fase, que é o estudo não clínico, ele pode levar em torno de 5 a 6 anos. Então, esse estudo não clínico, ele envolve uma série de estudos, todos eles chamados de não clínicos, porque não envolve pesquisa em seres humanos, mas pode envolver aqui a utilização de culturas de células, testes em cultivos de células ou em animais de experimentação, certo? Então, quais são os testes importantes dentro dos estudos não clínicos? Nós temos os testes, estudos toxicológicos, que têm como objetivo determinar se esses medicamentos, esses fármacos, essas vacinas, o produto desenvolvido, ele é realmente seguro, geralmente esses estudos, eles ocorrem, como eu disse para vocês, tanto em cultivos celulares, mas também em animais de experimentação, certo? E o seu resultado, ele pode ser projetado para humanos, então, se ele é seguro para animais de experimentação, ele também será seguro para humanos, essa é uma projeção. Então, se determina, por exemplo, qual é a dose letal, que seria a dose necessária para eliminar metade de uma população experimental, de animais de experimentação, essa dose letal, por exemplo, é definida nesses estudos toxicológicos, tá? Então, o objetivo é definir segurança. Assim como também, o último item aqui dos slides, a avaliação de teratogenicidade, que avalia a capacidade dessa substância de gerar teratogênese, alterações ou má-formações fetais ou embrionários, né? Então, a teratogenicidade também é avaliada através de animais de experimentação. Então, também é um estudo que tem como objetivo determinar a segurança desses novos produtos. E, no centro, nós temos dois tipos de estudos, o farmacotécnico e o fisico-químico, cujo objetivo será determinar a estabilidade fisico-química, se esse produto, ele se torna, ele é estável, ele não vai sofrer reações químicas ou alterações que possam colocar a vida do paciente em risco, né? Durante a sua utilização. Estabilidade à luz, estabilidade à presença de umidade, são diversos estudos que são realizados para se determinar a segurança nesse sentido. Bem como o farmacotécnico, onde você determina qual é a forma farmacêutica adequada e qual será a via de administração daquele produto, seja ele medicamento, seja ele a vacina. Então, todos esses aspectos de estudos são os estudos não clínicos. Importante considerar que, até esse momento, geralmente esses estudos são feitos em grandes centros de desenvolvimento de pesquisa. No Brasil, esses grandes centros são representados por instituições de ensino superior, universidades, centros universitários, que desenvolvem pesquisas nos mais variados cursos de graduação e pós-graduação. Até esse momento, o que se tem geralmente é uma tentativa, através do desenvolvimento da ciência básica, da descoberta de soluções para problemas que nós temos na sociedade. Então, isso é um fato muito importante, o que justifica sempre o desenvolvimento contínuo de financiamentos do setor educacional, principalmente da ciência. Então, os produtos e os resultados que são gerados a partir desses estudos, eles chegarão, com certeza, a nossas mãos, graças a esse financiamento. Então, vale aqui, abrindo parênteses, reforçando a necessidade de investimento na ciência, principalmente se nós queremos ter autonomia como uma pátria. Então, essa autonomia passa por desenvolvimento da ciência. Então, reforço, mais uma vez, esse processo. Por que estou dizendo isso? Complementando, porque a partir do momento em que você já tem essas etapas desenvolvidas, cujo medicamento ou vacina se demonstra comercialmente ajustada, é que você consegue, através do setor privado de saúde, patrocínios para o desenvolvimento dos estudos não clínicos, que são realmente mais caros e mais prolongados. Então, aí você encontra realmente uma necessidade de conseguir patrocinadores, e geralmente os patrocinadores são laboratórios que realmente adquirem a partir do patrocínio, adquirem, conseguem para si essa exclusividade específica desses produtos. Então, é importante considerarmos isso. Seguindo em frente, após o desenvolvimento dos estudos clínicos, dos não clínicos, com a autorização da Anvisa e com a autorização da Conep, e aí só é importante considerar que antes, para início dos estudos não clínicos, tem que se ter a avaliação e a aprovação do Comitê de Ética Nacional e, claro, também da Anvisa para início do desenvolvimento dessas pesquisas. Na fase clínica, da mesma maneira, a partir dos resultados, dos relatórios de resultados que você desenvolveu e repassa esses órgãos, você vai ter uma autorização para a realização dos estudos clínicos, que já envolvem humanos. Então, você precisa demonstrar nos estudos não clínicos aquilo que a gente colocou. Segurança, estabilidade fisicoquímica, uma forma farmacêutica estabelecida, a via de administração estabelecida e, claro, segurança com relação a teratogenicidade. Então, são pontos fundamentais. E aí, sim, esses estudos com segurança projetadas, com essa projeção, você vai ter a liberação dos estudos clínicos, ou seja, você já passa a desenvolver os estudos em seres humanos. E aí, nós temos diversas fases dentro desses estudos clínicos. Nós temos uma primeira fase, exclusiva para medicamentos antineoplásicos, medicamentos para o tratamento do câncer, que é chamada de fase zero. A fase zero é uma fase em que você pula a fase 1. A fase zero é uma fase em que nós já sabemos que esses produtos, pela sua capacidade de eliminar células, sejam elas doentes ou não, nós já sabemos que são medicamentos que não são tão seguros assim, que são medicamentos que vão trazer efeitos laterais. Então, não se justifica a aplicação desse medicamento em pacientes para se determinar segurança. Então, a gente já sabe que são medicamentos que podem vir a provocar esses efeitos colaterais. Então, nós pulamos, chamamos de fase zero, e para os antineoplásicos, você elimina a fase 1 dos estudos partindo direto para a fase 2. Mas, antes, é claro, vamos entender o que é a fase 1 dos estudos clínicos. A fase 1 é uma fase onde você tem a aplicação do medicamento em doses já pré-determinadas nos estudos não clínicos, onde se determina que teremos a janela terapêutica, ou seja, o mínimo para fazer efeito e o máximo tolerado pelo organismo. Então, você ocupa essa faixa da janela terapêutica em uma quantidade de 20 a 80 pacientes sadios, geralmente jovens, do sexo masculino até para evitar risco de teratogenicidade e observa-se esses pacientes durante um período de tempo. Se houver segurança, se não houver demonstração de nenhum efeito tóxico, efeito colateral, reações adversas graves, você vai ter autorização para continuar a segunda etapa, porque aí se demonstra a segurança, mas em um grupo pequeno de pessoas. Caso ocorra algum problema de segurança, a pesquisa encerra-se por ali, e aí você não tem mais autorização para avançá-lo. Mas garantiu segurança, vai para a fase 2. Se você já demonstrou segurança, está agora no momento em que você precisa concentrar os seus estudos em efetividade. Então, nesse caso, a gente determina um grupo de 100 a 300 pessoas que receberão metade o fármaco novo e a outra metade o chamado placebo. O que seria o placebo? Seria um outro produto em saúde cuja a similaridade em objetivos de tratamento sejam as mesmas. Então, por exemplo, se você está pesquisando um medicamento anti-hipertensivo, o grupo que vai receber o placebo, ele vai receber um medicamento que já está presente no mercado com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, finalidade terapêutica, anti-hipertensiva. E você vai ter uma comparação entre esses grupos com relação à eficiência. Quem tomou o novo medicamento e quem tomou o placebo, como será a eficácia comparativa entre ambos? E esse é o objetivo do estudo duplo-cego que se tem na fase 2 de medicamentos. Importante considerar que no momento em que você está realizando ou personalizando esse estudo, o patrocinador fornece os produtos, mas ele não fornece claramente, seja para quem está personalizando a aplicação do medicamento, seja para quem está recebendo como paciente voluntário, esses eles não sabem, é cego por esse motivo. Somente o patrocinador tem a chave que revela o que cada um tomou para que não haja uma, nesse sentido, uma intervenção psicológica com relação àquilo que está sendo utilizado pelos pacientes. Somente ao final do estudo, ao final dos resultados, é que se revela para, seja o paciente, seja para a equipe de saúde que operacionalizou a pesquisa, quais serão os produtos administrados. Então, isso é muito importante. Nessa fase, como eu disse para vocês, compara-se a eficiência em ambos os casos, se houve, então, o resultado esperado dentro da sua finalidade terapêutica. Só que, lembrando, é um grupo pequeno, você tem de 100 a 300 pacientes voluntários dentro de um único, geralmente, de uma única localidade, de um único centro clínico de tratamento. Então, você não percebe aí, com volume muito grande, por exemplo, o risco das reações adversas que são raras, elas não aparecem aí. Certo? Elas vão aparecer em um grupo muito maior de tratamento. Então, o que você tem aqui é efetividade e um pouco de informações relativas à segurança. Mas, sempre em um centro cujo o número de pessoas é pequeno com pouca variabilidade genética. Então, isso é um fator importante que justifica a aplicação do mesmo tipo de estudo em um número muito maior de pacientes voluntários em diversos centros clínicos diferentes. Para que você possa atingir maior número de pessoas com diferenças genéticas. E, assim, observando o comportamento desse medicamento em diferentes populações. Isso é a fase 3. Então, na fase 3, nós temos o mesmo teste do placebo comparando grupo controle com grupo teste, onde o grupo controle toma o placebo, o grupo teste a nova medicação, a nova vacina, e você compara a eficiência entre esses grupos, lembrando que nem quem operacionalizou o estudo, nem quem está recebendo a dose, ou seja, o paciente, sabe especificamente com relação ao que está utilizando. Então, esse é o teste. Somente o patrocinador do estudo é que tem a chave que revela o que cada um utilizou. Importante, tanto na fase 2 quanto na fase 3, os pacientes são monitorados por um período de tempo, é um estudo prospectivo de acompanhamento específico e o paciente tem esse compromisso com a equipe de estudo de revelar, de registrar toda a sua rotina, tudo o que está acontecendo com a sua saúde, em todos esses aspectos. É a partir daí que as informações que são coletadas vão gerar, e isso é importante, as informações que estarão contidas na bula desse medicamento ou da vacina. Certo? E todo esse processo, tudo isso, todo esse relatório que é recolhido vai alimentar, são as informações que alimentam a Anvisa para uma decisão de liberação para o mercado desse novo produto farmacêutico, seja ele medicamento, seja ele vacina. Então isso é muito importante e a gente até observou nesses últimos dias justamente a demonstração da liberação emergencial de determinadas vacinas, descrevendo aí o resultado dessas descrições, o que demonstrou que essas vacinas que receberam o emergencial e a vacina da Pfizer específica que já demonstrou que ela é segura e eficiente, eficiente, suficientemente para receber a autorização definitiva, que foi a única até o dia de hoje a receber essa liberação definitiva. Então é um fato importante a ser considerado. Então, estudo clínico até esse momento, então, ele envolve grupos populacionais determinados, específicos, voluntários. mas a partir do momento em que ele já demonstrou nessas quatro fases, desculpa, nas três fases específicas, quatro, se nós considerarmos o antineoplásico, que é seguro e eficaz, o medicamento ou o produto de saúde recebe a autorização para comercialização. E aí, o que nós temos? Com a aprovação da Anvisa, nós vamos ter a fase 4, também chamada de farmacovigilância, onde o produto já está no mercado, sendo utilizado pelo maior número possível de pessoas, então, uma população grande, e é nesse momento que começam a surgir notificações de reações adversas raras, porque o número de pessoas que estão utilizando é tão alto que a partir desse momento é que a gente começa a observar. Então, é interessante que muitas das reações adversas de novos produtos, que estão no mercado, elas só vão surgir e não estarão contidas na bula, porque na bula você só tem as informações contidas especificamente nos estudos clínicos. Na fase 4, com o surgimento, essas notificações vão chegar até a Anvisa e, consequentemente, também até o produtor. E aí, com a revisão dessa segurança e da eficácia que é continuamente observada pela Anvisa e com as liberações, as bulas, elas começam a ser complementadas. Então, é importante, na fase 4, que é a fase chamada de farmacovigilância, que é quando ocorre realmente a comercialização desses produtos, nós temos um contínuo monitoramento da eficácia, um contínuo monitoramento da segurança, observando o surgimento de problemas relacionados aos medicamentos que são raros, que realmente só vão se demonstrar quanto maior a população estiver utilizando. Então, isso tudo é revisto pela Anvisa e aí observa se há necessidade de restrição da venda ou de alguma medida específica para melhorar eficácia e segurança ou até remoção mesmo da comercialização desses produtos. E dou a vocês, por exemplo, algo que aconteceu no início dos anos 2000 onde nós tivemos o lançamento de um anti-inflamatório não esteroide específico para evitar um efeito lateral que é comum nos anti-inflamatórios que nós temos no mercado que são os efeitos gástricos. Surgiu um novo medicamento na época inovador que era um medicamento cujo nome comercial é Aureoviox e esse medicamento ele era seletivo de COX-2. Traduzindo, ele era um medicamento que não produzia efeitos gástricos diminuição da proteção gástrica. Então, consequentemente ele era fundamental e extremamente interessante para pacientes que precisavam fazer o uso crônico dos anti-inflamatórios pacientes com doenças reumáticas principalmente artroses e artritis. Então, era algo muito interessante. O que aconteceu? Quando esse medicamento foi liberado no mercado mesmo com os resultados dos estudos clínicos sendo realmente demonstrando uma certa segurança e eficácia quando se chegou na fase de farmacovigilância com o passar do uso pela população de forma mais longa e maior número de pessoas percebeu-se e aí quem fez esse processo de farmacovigilância foi a própria indústria ela decidiu por retirado do mercado pois haviam surgido notificações de pacientes que tiveram problemas graves considerando internações e até morte por distúrbios cardiovasculares provocados pelo medicamento. Qual foi a solução? A indústria removeu do mercado mundial esse novo medicamento voltou à estaca zero desenvolveu um novo medicamento mais seguro porque descobriu na molécula qual era a parte da molécula responsável pelo surgimento daquela medicação e surgiu uma nova categoria de antiformatórios seletivos de Crocs 2 que hoje estão no mercado mas que são também possuem essa PRM mas de forma mais breve e que hoje a Unisa determina que são medicamentos que são de venda só exclusiva com receita médica com orientação e claro com receitas médicas metágio vermelho então só para que vocês possam ter uma ideia de como isso ocorre continuamente sempre ocorreu e daí também reforçando a importância de uma agência que dá essa autonomia que é o meu caso da Unisa e que garante a segurança dos produtos farmacêuticos e insumos farmacêuticos e vacinas que nós utilizamos então reforço mais uma vez a necessidade de cumprimento de todos os protocolos de segurança que são estabelecidos por esse órgão para realmente garantir que os produtos que nós estamos utilizando aqui realmente sejam seguros e eficazes a Anvisa é um órgão de extrema competência comprometido com a segurança brasileira e que vimos aí nos últimos meses a importância para garantir que as vacinas que nós estamos recebendo sejam realmente seguras há alguma dúvida sobre segurança e eficácia após a aprovação por esse órgão eu coloco que não há de forma alguma justamente pelo caráter e pela importância dessa agência e pelo seu histórico de atuação na saúde brasileira desde a sua fundação no ano de 1999 a partir do estabelecimento da política nacional de medicamentos certo então hoje o que nós trabalhamos é justamente essa ideia o objetivo foi alcançado se vocês tiverem alguma dúvida quem estiver ao vivo interagir e comunicar conosco através do chat estou à inteira disposição para poder tirar dúvidas para quem não está ao vivo podem utilizar os nossos canais de comunicação e é interessante utilizar vou retornar o meu e-mail cdão arroba gmail.com mas vocês podem utilizar também da plataforma da telesaúde para essa comunicação ou se você estiver utilizando especificamente o nosso canal do youtube nos comentários marcando aí o telesaúde vocês podem fazer questionamentos para que a gente possa utilizá-los como um canal de comunicação troca de conhecimento críticas e sugestões nós estamos à inteira disposição para atender vocês ok desejo a vocês um excelente dia continuem reforçando continuem utilizando os nossos serviços e peço para compartilhar realmente os nossos canais tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma